Música Muito bem, a nossa equipe de reportagem se encontra nesse exato momento aqui na entrada de Bacabal Chegando aqui bem próximo já à Avenida João Alberto, bem próximo ao antigo posto fiscal da Polícia Rodoviária Me encontro aqui com o cidadão, o seu José, que teve nesse exato momento, agora mesmo, a sua moto tomada de assalto Segundo informações da própria vítima, ele foi prestar um serviço de mecânica ali no povoado Cachucha E terminando o serviço veio pra cá, mas ele percebeu que já estava sendo seguido de lá pra cá E chegando aqui bem próximo à cidade de Bacabal, os meliantes colocaram arma e tomaram sua moto Além de tomar sua moto, quebraram seu capacete, é uma humilhação grande pra um pai de família Por aqui já a equipe da Força Tática, prestando os primeiros atendimentos Sargento Josi Dark com a sua equipe da Força Tática, conversando com ele E a nossa equipe de reportagem agora vai tentar conversar com ele, com a vítima Pra saber realmente o fato, como aconteceu o real fato Segundo informações da própria vítima, ele foi prestar um serviço de mecânica ali no povoado Cachucha Mas ele percebeu que já havia vindo sendo seguido E chegando aqui bem próximo à Avenida João Alberto em Bacabal, tomaram sua moto de assalto Agora iremos conversar com ele, seu José Seu José, fale pra gente como realmente aconteceu esse assalto 160 Vermelho, os caras vinham me seguindo lá de Cachucha Cachucha, é te seguindo da Cachucha? Eu sou mercânico, moro em Santonês, eu tô no Cadante Ah, moro em Santonês, né? É Aí tu foi a trabalho lá, na Cachucha? Fui trabalho de mercânico borracheiro Ah, bicho, aí eles te seguindo da Cachucha É, e eu parei pra lanchar esse parado no mesmo jeito Quando eu saí, eles me pegaram bem, antes essa rodoviária ali naquele bachalhinho Sim, sim, o posto da polícia rodoviária É Parou pra lanchar onde? Lá em Cachucha mesmo Lá na Cachucha? Foi lá num restaurantezinho, situamos assim desse lado Dois numa motocicleta? É dois Eles eram dois Quebraram meu capacete Olha aí, rapaz, quebraram o capacete aqui do rapaz, do cidadão Vermelho, é, preto Vermelho o tanque e a traseira preta Eu tô agoniado, tanto que eu não sei nem o que levaram tudo Não é seu nome? Favala seu nome aí José Alves dos Santos Muito bem, como você pode ver Acabamos de conversar com a vítima, o seu José Que nesse exato momento está sendo conduzido aí Entrando na viatura da Força Tática Juntamente com o sargento José Dark e sua família Irão ver se conseguem capturar esses meliantes que subtraiu a sua motocicleta Vamos acompanhar Juntamente com o sargento José Dark e sua família